Eu queria primeiro cumprimentar o Rogério, por usar a tribuna, e acho que você toca num ponto que o desenrolar daquela audiência pública que nós tivemos, que o Tid e a Ludinha patrocinou, marcou aqui para a Câmara... O senhor também, eu acabei me esquecendo dos dois aí, que estavam presentes também no dia, eu agradeço a presença dos dois. Obrigado. Aquela audiência pública tinha que tocar justamente no ponto que você pautou, que é a execução do TAC. O que precisa ser feito? Precisa reunir todas as forças de segurança, área social, e discutir o TAC ponto a ponto com o Ministério Público. O que é que está dando certo e o que está dando errado? É isso que precisa ser feito. Quem falou que um termo de ajustamento de conduta é uma coisa, como dizia o ex-ministro Magri, imexível? Não é imexível. Não é imexível. Não é imexível. Mas se tem ponto... Nós já temos períodos, anos aí de execução do TAC, que já dava para pontuar o que está funcionando e o que não está, o que precisa ser mudado. O Ministério Público não tem essa autonomia de impor as coisas por goela abaixo e as pessoas simplesmente terem que acatar e pronto, acabou. Como se a sociedade não se revoltasse com as coisas que acontecem. Então eu acho o seguinte, eu já dei uma sugestão nessa tribuna e vou falar de novo. Hoje nós temos a população de pessoas em condição de rua, aproximadamente mil pessoas na cidade de Franca. Isso é quase que uma epidemia, vamos falar assim. Então é uma coisa que, se não tiver um gerenciamento, se não tiver políticas integradas de várias áreas para atender, desde a segurança, da saúde, da assistência, se não tiver um trabalho, um gerenciamento dessa crise que existe nesse segmento da sociedade em Franca, não só vai enxugar gelo, como vai também criar cada vez mais uma população cada vez maior e vai sair extremamente... já não está tendo controle, vai sair muito mais do controle. E o que eu observo? A vontade da área da assistência, de atuar, ela é grande, mas ela sozinha não vai resolver. Ela não vai resolver. Não pode tratar coisa que a saúde não tem nada a ver, que a segurança não tem nada a ver e que só tem a ver com assistência, tem a ver com todo mundo. E cada um tem que cuidar do seu quadrado e resolver as questões. O que nós estamos percebendo é que não tem esse interesse. Então eu queria dizer para você, Rogério, que o sônio da questão é justamente esse termo de ajustamento de conduta. Se é uma ajustamento de conduta, quer dizer que esse ajustamento pode ser feito periodicamente. Ele não tem que ser. Não é uma lei que está ali, pronto, acabou. Não. Vamos fazer os ajustamentos que foram necessários. E acho que o Ministério Público tem que estar disposto a fazer esse debate. e a Prefeitura, através das áreas do próprio prefeito, chamar o Ministério Público para um debate e tentar resolver essa questão da melhor forma possível. Porque realmente, do jeito que está, não tem que beber. Para criminoso, tem um negócio chamado código penal. Para o criminoso, tem a polícia. Entendeu? Porque não é porque está em condição de rua que está liberado para cometer crime. É isso que precisa ser separado. E às vezes existe uma confusão em toda essa questão. Então eu queria parabenizá-lo. Acho que se o foco naquela dia da audiência pública fosse a questão do TAC, talvez os resultados da audiência seriam muito melhores do que foi no final. É porque houve uma mistura entre o que é política pública para morador, para pessoas em condição de rua, e o que é a política de segurança que o pessoal da Vila Formosa está pedindo. Então houve uma confusão aquele dia. Então eu acho que esse é o caminho. Vamos tratar essa questão do TAC. Eu acho que a Câmara pode também ajudar a promover esse evento e chamar o Ministério Público para trocar uma ideia e ver o que dá para ajustar na conduta do Ministério Público.